Música Superior Tribunal de Justiça mantém tratamento home care a paciente com necessidades especiais. Para os ministros, a assistência domiciliar não pode ser excluída da cobertura dos contratos de plano de saúde sem que cada caso seja analisado individualmente. O cuidado e a atenção que Márcia tem com o filho é desse jeito durante todo o dia. Mas essa aproximação só é possível graças ao home care. Atendimento hospitalar dentro de casa. Ítalo nasceu com atrofia muscular espinhal tipo 1, conhecida como AMI. Os primeiros sintomas apareceram quando o jovem tinha apenas um mês de vida. Quando a gente colocava ele em pézinho, aí ele não tinha força no pescoço para ficar muito tempo. Aí foi só piorando, né? Aí com oito meses ele teve uma pneumonia de broncoaspiração e foi para a ventilação mecânica. Com nove anos dentro da UTI, sete no HRT e dois em Santa Maria. Ítalo tem assistência home care 24 horas por dia. Quatro técnicas de enfermagem se revezam com os cuidados. Mas para o jovem de 14 anos receber esse atendimento em casa, A mãe precisou entrar na justiça contra o governo do Distrito Federal. Na época não virou um processo, era só o ofício. Aí ele veio para casa. Aí depois teve uns problemas com o GDF, não estava pagando as empresas de home care. Aí eu tive que entrar com o processo para manter. Além do tratamento oferecido pelo governo, o STJ garantiu que a assistência domiciliar não pode ser previamente excluída da cobertura dos contratos de plano de saúde. A decisão do STJ foi tomada ao julgar o caso de uma empresa que fornecia home care 24 horas por dia a um beneficiário no Rio de Janeiro, após ele ter ficado paraplégico. O juiz de primeira instância havia concedido o tratamento, mas depois de oito anos o mesmo juiz revogou essa decisão. O Tribunal de Justiça Fluminense restabeleceu o direito ao home care com base em laudo médico que prescrevia ao paciente suporte de enfermagem 24 horas por dia. A operadora de saúde recorreu ao STJ. Ao manter o entendimento, os ministros da terceira turma ressaltaram que o Tribunal Estadual se baseou em laudo médico. E, segundo os ministros, para reformar essa decisão, seria necessário reexaminar provas, o que não é possível em recurso especial. Esta advogada explica que o sistema home care não está previsto no rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. E, por isso, os beneficiários precisam recorrer à Justiça. O home care não está previsto no rol da ANS. O plano, se houver no contrato ou se as partes negociarem, aí o plano é obrigado a fornecer. Se não tiver, não é obrigado. Já a assistência, algumas coisinhas da assistência domiciliar estão previstas no rol da ANS e os planos são obrigados a oferecer.